Fala galera, aqui quem? Fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E Grazada hoje teve a atualização aí do patch da versão 6.01. E obviamente o pessoal descobriu novas skins e itens dentro dos arquivos do jogo. Eu fiz um vídeo mais cedo mostrando essas skins e itens que foram encontrados. E uma dessas skins encontradas é a skin da Dark Bomber. Porém nenhuma foto dela, nenhuma imagem foi vazada. Ou seja, o caso da skin da Dark Bomber é exatamente o mesmo da skin do Maximilian. Que eu falei no vídeo de ontem né, que foi uma skin digamos que mais protegida pela Epic Games. E está acontecendo a mesma coisa com a skin da Dark Bomber. Nos arquivos do jogo foi encontrado a asa delta do conjunto da Dark Bomber, a picareta, só que não tem a skin. Não tem imagem da skin, mas é claro que a skin será lançada muito em breve. E a skin da Dark Bomber não será um estilo diferente da jaqueta estelar. Ou seja, se você tem a jaqueta estelar, a skin né, você não vai conseguir desbloquear um novo estilo né, no caso a Dark Bomber. A Dark Bomber será uma nova skin que você terá que comprar na loja separado, ok? E não será uma skin rara. A jaqueta estelar é rara né, custa 1.200 V-Bucks. A Dark Bomber será uma skin épica né, custará 1.500, beleza? E no caso a asa delta do conjunto é em comum e a picareta também é épica. E é muito, muito provável que a skin da Dark Bomber e também as skins de espantalhos que eu mostrei hoje no vídeo mais cedo, que também foram vazadas, sejam lançadas até semana que vem, beleza? Muita gente tá apostando que amanhã mesmo terá uma nova skin na loja. Porque toda sexta ou sábado eles lançam uma skin diferente no jogo. Então amanhã na loja poderemos ver aí as skins de espantalho ou a skin da Dark Bomber. As de espantalho, como no caso é a versão masculina e feminina, serão lançadas no mesmo dia tá? E a skin da Dark Bomber será um dia diferente né, obviamente no dia que ela será lançada terá o seu conjunto inteiro, tanto a skin quanto asa delta e quanto a picareta. E não é só isso mano, a skin da Dark Bomber foi encontrada nos arquivos do jogo, tipo o nomezinho dela e tudo mais. Porém a imagem dela não foi encontrada. Exatamente o mesmo caso né, como eu disse antes, da skin do Maximilian. Então podem ficar tranquilos que a skin da Dark Bomber será lançada muito, muito em breve. Então se você gostou aí das skins de espantalho e também tá muito hypado pra essa skin da Dark Bomber, fique ligado porque elas serão lançadas até no máximo semana que vem pra você dar aquela poupadinha nos seus V-Bucks, ok? E mano, trocando aqui de assunto, falando agora de um novo modo que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. O nome do modo é 6 e 5050, 6 e acho que é isso né? Que funcionaria mais ou menos como um modo de capture a bandeira. Pra quem não sabe como funciona essa parada de capturar a bandeira, muitos jogos aí tem esse modo de jogo, também tem a brincadeira na vida real, mas é o seguinte, no Fortnite funcionaria mais ou menos assim. Serão dois times né, porque é o modo 50 e 50. O mapa será dividido em dois lados, um lado pra um time e o outro lado do outro time. E terão duas bandeiras no mapa inteiro, uma bandeira de cada time né? Então a bandeira ficaria exatamente no centro né, mais ou menos aí, do território de cada time, ok? Então se meu time capturar a bandeira do time inimigo, que está no meio lá do território do time inimigo, o nosso time vence. Mais ou menos isso né, de como seria aí esse possível novo modo de capturar a bandeira. Eu acho que seria bem interessante, ele foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, mas não é nada oficial, obviamente. Muitos modos já foram encontrados dentro dos arquivos e até hoje não foram lançados. Então pode ser né, que ele demore muito, muito tempo aí para ser lançado no jogo, mas eu achei bem interessante. É mais ou menos parecido como foi aquele modo da fuga lá no evento alto risco, que você pegava lá o cristal e fugia na van, só que obviamente né, o cristal aparecia em locais aleatórios no mapa. No caso da bandeira, seria um local mais centralizado no território de cada time, mas muitas pessoas comentaram positivamente a respeito desse possível modo de capturar a bandeira. O pessoal realmente gostou né, que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, então se ele viesse para o jogo, talvez seria um modo bem jogado aí. Mas enfim, quando teve o lançamento aí da sexta temporada, teve uma atualização gigante no jogo e com ela muitos itens foram colocados no cofre. E o item que deu mais polêmica de longe foi os quicantes né. O quicante que é um item que muita gente gostava, acho que ninguém tipo falava, nossa eu não gosto do quicante. Ele foi colocado no cofre no lançamento da sexta temporada, para a tristeza né, de muita muita gente, inclusive eu. Eu também não gostei né, que eles colocaram no cofre o quicante. Mas um membro aí da Epic Games respondeu né, aos usuários aí que estão pedindo muito, porque que ela foi colocada no cofre. Ele falou o seguinte, nós removemos os quicantes devido ao influxo de itens recentes de mobilidade, muito mais do que estávamos planejando para o futuro. Foi mais ou menos isso né, que ele quis dizer. Eu já esperava essa resposta, porque na minha visão né, era meio óbvio que eles colocaram no cofre, devido ao número bem grande de itens de mobilidade no jogo. Mas além do quicante, eles também colocaram a granada de impulsão no cofre, na mesma atualização aí da sexta temporada. E também é um item aí de mobilidade. Mas a granada de impulsão, eu entendo muito bem, porque ela foi colocada no cofre. Não é só por ser um item de mobilidade, mas também porque teve outra granada de impulsão, que foi recém colocada aí no jogo, que eu esqueci o nome dela, enfim, que é essa aí que está aparecendo na tela, que é mais ou menos o mesmo funcionamento da granada de impulsão que tinha antigamente. Então, não tem porque ter duas granadas de impulsão que tem a mesma função, basicamente. Mas vale lembrar que o quicante foi colocado no cofre, e os itens que são colocados no cofre não são, digamos que, removidos permanentemente do jogo. Eles podem retornar num futuro próximo, como foi no caso o míssel teleguiado. Ele foi para o cofre e acabou voltando. E o quicante dá para dizer que também já sofreu com isso, porque ele foi o item bem, bem antigo no jogo, que no caso era um pouco diferente, era um quicante direcional. Ele foi colocado no cofre, ficou um bom tempo no cofre, e acabou voltando, né, como o quicante que a gente conhecia agora há pouco. E ele foi colocado no cofre novamente. Então, eu acho um pouco difícil que ele volte em breve. E para falar a verdade mesmo com essa explicação dele, que eles se moveram por causa que tinha muitos itens de mobilidade, eu até entendo, mas eu gostava muito do quicante. Eu tenho certeza que muita gente gostava também. Se fosse para selecionar o item de mobilidade, para ser excluído do jogo, já que tem muitos, eu realmente iria escolher a granada de impulsão, a que tem atualmente no game. Apesar de eu gostar muito dela, porque eu gosto de todos os itens de mobilidade. Se fosse para escolher um, eu escolheria ela, porque tem a desempuxadora, que eu acho um item sensacional, o quicante, né, como eu disse, se ele tivesse essa opção de escolher qual eu queria excluir, eu não excluiria o quicante. Tem também o jump pad, né, que eu acho que também não deveria ser removido. E além disso, né, tem o carrinho de compras, o carrinho de golfe, que eu não vou considerar como itens, mas sim como coisas que tem no mapa. Então, realmente, eu iria escolher a granada de impulsão. Deixei nos comentários qual item de mobilidade, né, você queria excluir no lugar aí dos quicantes, ou se você preferia manter o quicante fora do jogo. Porque para mim, o quicante era um item bem divertido de usar, tá ligado? Você podia combinar ele com o jump pad, voar mais alto, fazer umas plays bem bacanas. E além disso, também, ele ficava na parte de armadilhas, você não carregava na sua mochila. Mas a Epic já fez a sua decisão, então, né, hippie que cante, tomara que ele volte em breve, né, vai saber. E muita gente está comentando a respeito das skins de futebol. Eles desabilitaram todas as skins de futebol lá da Copa do Mundo, né, então se você tem alguma skin aí de futebol, você vai ver no seu inventário que vai ter um cadeado gigante no lugar, você não consegue usar. Mas é muito provável, né, que esse bug das skins sejam corrigidos em breve e você poderá já usar em seguida. Mas, por enquanto, né, elas estão desabilitadas. E falando em itens desabilitados, um item que está causando muita polêmica são as Pedras Sombrias, que são os novos consumíveis, né, que lançaram aí nessa temporada. Não são apenas novos itens dessa temporada, como também fazem parte da história do jogo, né, são aqueles pequenos cubos que ficam aí naquelas partes corrompidas aí no mapa. E elas estão há mais tempo desabilitadas do que ficaram aí no game, mano. Então, eles realmente estão sofrendo aí com bugs desse novo item. Só que hoje um membro aí da Epic Games comentou lá no Reddit que eles estão planejando colocar a Pedra Sombria de volta ao jogo ainda hoje, beleza? Talvez até quando eu poste o vídeo eles já tenham colocado de volta aí as Pedras Sombrias. E falando nelas, é um novo item, né, que foi adicionado aí nessa temporada e era muito, muito certo que eles iriam sofrer com bugs aí desse novo item. Porque ele envolve muitas mecânicas novas no jogo como invisibilidade, atravessar paredes, coisas realmente bem inovadoras aí no Fortnite Battle Royale. Quem lembra aí do lançamento do carrinho de compras que foi o primeiro veículo a ser adicionado ao jogo. O pessoal da Epic também sofreu muito com o carrinho de compras quando ele recente tinha sido lançado ele ficou muito tempo desabilitado também só que depois de um tempo corrigiram esses bugs, né, e ele acabou ficando permanentemente, digamos assim, no jogo. Então, né, tem que ter paciência porque é realmente bem normal a empresa sofrer com esses bugs de um item que realmente envolve muitas mecânicas novas como no caso são as Pedras Sombrias. E eu acho que eles estão querendo colocar elas de volta ao jogo ainda hoje porque amanhã terá o lançamento aí das missões da segunda semana e é muito provável que tenha alguma missão relacionada com essas Pedras Sombrias. Então fiquem ligados aí, né, também amanhã vou postar um vídeo mostrando a vocês como resolver cada um dos desafios da segunda semana do passe de batalha. E por fim, Gurizada falando agora sobre a Ilha Flutuante. Ontem ela saiu da primeira runa que ela ativou perto lá do Parque Agradável e ela já chegou na segunda runa que ela está ativando agora no momento. Que é uma runa que fica aí entre Minas Matreias e o Bosque Gorduroso, ok? Então provavelmente ela vai ficar cerca aí de dois dias também ativando essa runa depois vai se mover rapidamente para outra runa e assim por diante e no final provável que ela compete as sete runas e aconteça alguma coisa bem interessante, ok? Então fique ligado aí também na Ilha Flutuante onde que ela vai estar. Toda hora ela está mudando de local mas agora que ela ficou aí na segunda runa ela deve ficar por mais uns dois dias mais ou menos. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E comente aí embaixo a sua opinião a respeito dessas paradas que podem chegar em breve no jogo como um novo modo aí de capturar a bandeira e também sobre a skin da Dark Bomber e dos Espantados que podem ser lançadas muito, muito em breve e mande esse vídeo para seu amigo aí também que adora ficar sabendo das skins novas e de coisas novas que estão para chegar no jogo. Então é isso, galera. Aquele abraço e se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, 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 tchau.